Você é um rejeitado, você é Maria, Maria, porque você pegou esse vídeo pra criar, porque você pegou esse vídeo pra criar, sabe, então é como se eu tiver, é como se eu tiver, é como se eu tiver, é como se eu tiver que me provar o tempo todo, então é assim, não é pra sentir pena de mim, eu tô caçado, não é pra sentir pena de mim, não é, então assim, só pra vocês verem, nessa vez, nessa vez eu não vou aceitar ser um vilão de absolutamente nada, cada um assumiu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí